Imagine Numa noite de estrelas no céu O que vai acontecer é só imaginar Nossos corpos sem minutos Envolvidos na penumbra da luz Uma bebida suave pra estimular E o que virá depois É por conta de nós dois Com esse clima eu sei Não dá pra segurar Vai explodir o amor O amor complemento De dois apaixonados Vai explodir a paixão Não dá pra evitar Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Vai explodir o amor O amor complemento De dois apaixonados Vai explodir a paixão Não dá pra evitar Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Imagine Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Que loucura Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Imagine Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar É doce feito mel E queima feito fogo É doce feito fogo Seu beijo é loucura Seu beijo é loucura Que eu quero sempre de novo Seu beijo é loucura Que eu quero sempre de novo Quando toquei Seu beijo é loucura Quando toquei Seus lábios quentes Me apaixonei Completamente Meu coração se entregou Quero de novo me queimar No seu calor É doce feito mel E queima feito fogo É doce feito fogo Seu beijo é loucura Seu beijo é loucura Que eu quero sempre de novo Seu beijo é loucura Que eu quero sempre de novo Seu beijo é loucura Que eu quero sempre de novo Seu beijo tem Esse poder Seu beijo é loucura Que eu sou Eu e você Num quarto de hotel Seu beijo é loucura Que eu quero sempre de novo Seu beijo é a loucura, que eu quero sempre de novo É doce feito não, e queima feito fogo 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 Vou contar até três, pra você sumir da minha vida Vou contar até três, pra você sumir da minha vida Um, dois, três, desapareça de vez Um, dois, três, desapareça de uma vez Eu não consigo mais, nem mesmo ouvir o seu nome O que você me fez, não se faz como homem Confiei em você, lhe entreguei o meu coração Você pisou, machucou, fez bolinha e jogou no chão Em troca do meu amor, você me deu solidão Vou contar até três, pra você sumir da minha vida Vou contar até três, pra você sumir da minha vida Um, dois, três, desapareça de vez Um, dois, três, desapareça de uma vez Um, dois, três, desapareça de uma vez Um, dois, três, desapareça de uma vez Agora é muito tarde Aquele que um dia te amou Hoje nem sente saudade Confesso, sofri demais Quando você foi embora Agora as coisas mudarão Hoje é você quem chora Voltar pra mim Voltar pra mim nem pensar Ouça o que vou lhe dizer agora Um, dois, três, desapareça de vez Um, dois, três, desapareça de uma vez Um, dois, três, desapareça de vez Um, dois, três, desapareça de uma vez Um, dois, três, desapareça de vez Um, dois, três, desapareça de vez Um, dois, três, desapareça de uma vez Moça bonita Moça bonita eu estou na solidão Moça bonita cuida do meu coração Moça bonita eu estou na solidão Moça bonita cuida do meu coração É triste o meu sorriso É triste o meu sorriso Não tem brilho o meu olhar Estou tão sozinho Sem ninguém pra me amar De tanta tristeza Eu às vezes choro Sou maior carente moça Estou querendo colo De tanta tristeza De tanta tristeza Eu às vezes choro Sou maior carente moça Estou querendo colo Moça bonita Moça bonita eu estou na solidão Moça bonita cuida do meu coração Moça bonita cuida do meu coração Moça bonita cuida do meu coração Preciso de casa Preciso de casa e carinho Encontrar o meu caminho E você é a solução Veja o meu amor Veja meu olhar Veja meu olhar de cachorrinho Tão carente e tão sozinho Moça tenha compaixão Moça bonita eu estou na solidão Moça bonita cuida do meu coração 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 Donnie, hey Donnie Donnie, hey Donnie Donnie, hey Donnie Eu pensei que sem você a minha vida seguiria E não dei importância na hora que você disse adeus Quando você falou que a sua falta eu sentiria Eu não acreditei e sorrindo disse amor vá com Deus Mas o tempo mostrou que você tinha mesmo razão A saudade está explodindo dentro do meu peito Se não for muito tarde eu quero pedir seu perdão Volte amor porque eu não consigo viver desse jeito Saudade vai acabar comigo Sem você aqui nada faz sentido Me diz amor quando vai voltar Me tire desse castigo sem você comigo Eu só sei chorar Mas o tempo mostrou que você tinha mesmo razão A saudade está explodindo dentro do meu peito Se não for muito tarde eu quero pedir seu perdão Volte amor porque eu não consigo viver desse jeito Saudade vai acabar comigo Sem você aqui nada faz sentido Sem você aqui nada faz sentido Me diz amor quando vai voltar Me tire desse castigo sem você comigo Eu só sei chorar Saudade vai acabar comigo 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 Sem você aqui nada faz sentido Saudade vai acabar comigo Sem você aqui nada faz sentido Saudade vai acabar comigo Eu só sei chorar, saudade vai acabar comigo Juliana, onde está você? Juliana, eu preciso te ver Juliana, onde está você? Juliana, meu doce bem querer Eu não sei viver sem o seu carinho Preciso encontrar um caminho que me leve até você Não dá mais pra suportar a saudade A minha felicidade depende só de você Juliana, onde está você? Juliana, eu preciso te ver Juliana, onde está você? Juliana, onde está você? Juliana Juliana, onde está você? Juliana, onde está você? Juliana, eu preciso te ver Viver sem o seu carinho Preciso encontrar um caminho Que me leve até você Não dá mais Pra suportar a saudade A minha felicidade Depende só de você Juliana Onde está você? Oh, oh, Juliana Eu preciso te ver Juliana Onde está você? Oh, oh, Juliana Meu doce bem querer Mesmo antes de nascer A gente já se amava Nossa história de amor O destino escreveu Não é coisa do acaso Ou simplesmente um caso Existe amor verdadeiro Entre você e eu Uma troca de olhar Uma troca de olhar E tudo aconteceu E tudo aconteceu Quem escreveu Quem escreveu Nossa história Já sabia O que ia acontecer Seria assim Você nascer pra mim Eu pra você Mesmo antes de nascer A gente já se amava Nossa história de amor Nossa história de amor O destino escreveu Não é coisa do acaso Não é coisa do acaso Nos amamos pra valer Nos amamos pra valer Nos amamos pra valer Você nascer pra valer Você nascer pra mim Eu pra você Você nascer pra mim Eu pra você Seria assim Você nascer pra mim Eu pra você Você nascer pra mim Você me ama Você me ama Você me ama O quanto eu amo Você me ama Você me ama Você me ama O quanto eu amo Quero saber Se o meu amor É correspondido Pois tenho medo De me entregar Depois sair ferido Quero a certeza Do seu amor Pois não quero sofrer Amei demais Quem não me amou Por isso quero saber Por isso quero saber Ser correspondido Ser correspondido, meu amor Se for paixão Simples paixão Não quero me envolver Não quero ser Um passatempo Um momento de prazer Se você quer se divertir Peço pra mim Peço pra mim Peço pra me esquecer Quero ser O quanto eu amo Eu amo O meu coração pulsou No dia em que eu te vi Eu te amo, eu te adoro Meu amor Depois meu viver floriu Porque para mim sorriu Quem eu amo, quem adoro Meu amor Tu és o meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo, se eu te adoro Meu amor Tu és o meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo, se eu te adoro Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Te amo Eu te amo Meu amor Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, do meu infinito é você Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, do meu infinito é você Não consigo mais guardar o que estou sentindo Impossível ver você e não poder tocar Nesse corpo que eu desejo e vivo sonhando Com você na minha cama e poder te amar Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, do meu infinito é você Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, 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 do meu infinito é você Estela, 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 sei que não vou te esquecer Não consigo mais guardar o que estou sentindo Impossível ver você e não poder tocar Nesse corpo que eu desejo e vivo sonhando Com você na minha cama e poder te amar Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, o meu infinito é você Estela, Estela Estela, Estrela Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estela Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estela, Estela Toda vez que eu chego ela vem correndo cheirar minha roupa Ela sabe onde vou com quem falo estou Sabe tudo de mim Vive a me controlar desse jeito não dá Quem é que vive assim? Só agora eu sei me casando assinei a minha sentença Ela vai onde eu vou isso não é amor Isso já é doença É ciúme danado Ciumeira louca Toda vez que eu chego ela vem correndo cheirar minha roupa É ciúme danado Ciumeira louca Ciumeira louca Toda vez que eu chego ela vem correndo cheirar minha roupa Ciumeira louca Mas que mulher ciumeira Meu Deus Desse jeito eu não vou aguentar Ah meu amor Para de frescura vai Quem sabe que eu sou só seu Ciumeira louca Tento lhe convencer Tento lhe convencer que não vai me perder Que eu só vivo pra ela Que eu não vou lhe trair Que ela é tudo pra mim E eu sou todinho dela Mas é tempo perdido Ela não dá ouvidos E só me atormenta Faço tudo direito Mas mulher desse jeito Nenhum santo aguenta É ciúme danado Ciumeira louca Toda vez que eu chego ela vem correndo cheirar minha roupa É ciúme danado Ciumeira louca Toda vez que eu chego ela vem correndo cheirar minha roupa É ciúme danado Ciumeira louca Ciumeira louca Toda vez que eu chego ela vem correndo cheirar minha roupa É ciúme danado Ciumeira louca Toda vez que eu chego ela vem correndo cheirar minha roupa Ciumeira louca Ciumeira louca Ciumeira louca Vento, leva meu recado pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Diga, vento, que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Descubra o paradeiro dela, amigo vento Pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir Diga que estou sofrendo sem o seu carinho Desde que ela se foi ainda estou sozinho Que nem por um momento eu a esqueci Vento, leva meu recado pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Diga, vento, que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Descubra o paradeiro dela, amigo vento Pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir Diga que estou sofrendo sem o seu carinho Desde que ela se foi ainda estou sozinho Que nem por um momento eu a esqueci Que nem por um momento eu a esqueci Descubra o paradeiro dela, amigo vento Pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir Diga que estou sofrendo sem o seu carinho Desde que ela se foi ainda estou sozinho Que nem por um momento eu a esqueci Descubra o paradeiro dela, amigo vento Pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir Diga que estou sofrendo sem o seu carinho Desde que ela se foi ainda estou sozinho E o meu coração voltará a sorrir Vai explodir o meu coração De tanto desejo e de tanta paixão Vai explodir o meu coração De tanto desejo e de tanta paixão Assim você me deixou Foi assim que eu fiquei Estou amando de um jeito Que jamais pensei Estou apaixonado Louro de desejo Estou fazendo qualquer coisa Pra ganhar seu beijo Estou apaixonado Louro de desejo Estou fazendo qualquer coisa Pra ganhar seu beijo Vai explodir o meu coração De tanto desejo e de tanta paixão Vai explodir o meu coração De tanto desejo e de tanta paixão Assim você me deixou Foi assim que eu fiquei Estou amando de um jeito Que jamais pensei Estou apaixonado Louro de desejo Estou fazendo qualquer coisa Pra ganhar seu beijo Estou apaixonado Louro de desejo Estou fazendo qualquer coisa Pra ganhar seu beijo Vai explodir o meu coração De tanto desejo e de tanta paixão Vai explodir o meu coração De tanto desejo e de tanta paixão Vai explodir o meu coração De tanto desejo e de tanta paixão Vai explodir o meu coração De tanto desejo e de tanta paixão Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona Quem manda em mim sou eu Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona Quem manda em mim sou eu Você quer transformar nossa casa em um quartel Vive mandando em tudo feito um coronel Manere o seu jeito rude, é preciso mudar Porque desse jeito, meu bem, eu não vou suportar Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona Quem manda em mim sou eu Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona Quem manda em mim sou eu Eu sei que as coisas mudaram Isso é legal E a mulher ganhou seu espaço Isso é natural Mas com tudo isso Você parece que esqueceu E o homem aqui nessa casa Ainda sou eu Você não é a minha dona Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona Quem manda em mim sou eu Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona Quem manda em mim sou eu Meu amor, essa maneira E tá muito mandona, meu amor Assim não dá Não esqueça que nessa casa Por incrível que pareça O homem ainda sou eu Você não é uma dona E eu não sou eu Você não é a minha dona E eu não sou eu Estou com sede de amor, estou com fome de beijos Só você pode acalmar, esse meu louco desejo Estou com sede de amor, estou com fome de beijos Só você pode acalmar, esse meu louco desejo Ai como eu gostaria, de encontrá-la agora Ai como me arrependo, de tê-la mandado embora Estou pedindo que volte, estou sofrendo demais É grande a solidão, volta pra mim coração Sem você não vivo em paz Estou com sede de amor, estou com fome de beijos Só você pode acalmar, esse meu louco desejo Estou com sede de amor, estou com fome de beijos Só você pode acalmar, esse meu louco desejo Estou com sede de amor, estou com fome de beijos Estou com sede de amor, estou com fome de beijos Só você pode acalmar, esse meu louco desejo Estou com sede de amor, estou com fome de beijos Estou com sede de amor, estou com sede de amor Estou com sede de amor, estou com fome de beijos Estou com sede de amor, estou com sede de amor Esses olhos tristes Saber se morreu o amor maior ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca Eu estou sofrendo, mas se você volta tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E que o nosso amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Você é um tesouro Vale muito mais que ouro Pra mim vale mais que ouro Pra mim mais que ouro É você quem está sempre comigo Quem me dá um ombro amigo Quando preciso chorar É você minha amiga, minha amante Quando eu estou distante A saudade me faz voltar Sem você eu me sinto só metade Não tenho felicidade Vivo por aí à toa Com você meu sorriso é verdadeiro Com você me sinto inteiro Você é minha coisa boa Você é um tesouro Vale muito mais que ouro Pra mim vale mais que ouro Pra mim mais que ouro Você é um tesouro Você é um tesouro Vale muito mais que ouro Pra mim vale mais que ouro Pra mim mais que ouro É você quem está sempre comigo Quem me dá um ombro amigo Quando preciso chorar É você minha amiga, minha amante Quando eu estou distante A saudade me faz voltar Sem você eu me sinto só metade Não tenho felicidade Não tenho felicidade Vivo por aí à toa Com você meu sorriso Com você meu sorriso é verdadeiro Com você me sinto inteiro Você é minha coisa boa Você é um tesouro Vale muito mais que ouro Pra mim vale mais que ouro Pra mim mais que ouro Você é um tesouro Vale muito mais que ouro Pra mim vale mais que ouro Pra mim mais que ouro Você é um tesouro Vale muito mais que ouro Pra mim vale mais que ouro Se não existe mais amor pra quê Tentar forçar uma barra Vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Se não existe mais amor pra quê Tentar forçar uma barra Vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada O amor que um dia nos uniu Ficou no passado Vivemos momentos felizes Não dá pra negar De tudo que a gente viveu Vai ficar a saudade Mas agora é hora da gente Enxergar a verdade Se não existe mais amor pra quê Tentar forçar uma barra Vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Se não existe mais amor pra quê Tentar forçar uma barra Vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Espero que você entenda E é melhor assim Eu sei vai ser bom pra você Também vai ser pra mim Tentamos e como tentamos Sabemos que sim Se não deu é porque Nosso amor já estava no fim Se não existe mais amor pra quê Tentar forçar uma barra Vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Se não existe mais amor pra quê Tentar forçar uma barra Vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Se não existe mais nada Se não existe mais amor pra quê Tentar forçar uma barra Vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Se não existe mais amor pra quê Tentar forçar uma barra Tentar forçar uma barra Tentar forçar uma barra Mas me pergunto se você realmente me ama Ou é somente na cama Que você gosta de mim Eu passo o dia inteiro sozinho E você nem telefona A quem realmente se ama Não abandona assim Quando está comigo Penso que somente eu existo Me diz que sou o seu vício Sua vida, seu tudo Mas depois que passa a fome A febre do desejo Não me dá nem mais um beijo Isso me deixa inseguro Quem ama gruda, cola, fica junto O mundo não quer sair de perto O mundo vira um deserto Se a gente fica sozinho Quem ama vive repetindo sempre Pra pessoa amada Eu te amo, te amo Nunca é demais com carinho As vezes me pergunto se você realmente me ama Ou é somente na cama Ou é somente na cama Que você gosta de mim Eu passo o dia inteiro sozinho E você nem telefona A quem realmente se ama Não abandona assim Quando está comigo Quando está comigo Penso que somente eu existo Me diz que sou o seu vício Sua vida, seu tudo Mas depois que passa a fome A febre do desejo Não me dá nem mais um beijo Não me dá nem mais um beijo Isso me deixa inseguro Quem ama gruda, cola, fica junto Não quer sair de perto O mundo vira um deserto Se a gente fica sozinho Se a gente fica sozinho Quem ama vive repetindo sempre Pra pessoa amada Eu te amo, te amo Nunca é demais com carinho Quem ama gruda, cola, fica junto Não quer sair de perto O mundo vira um deserto Se a gente fica sozinho Quem ama vive repetindo sempre Pra pessoa amada Eu te amo, te amo Nunca é demais com carinho Quem ama gruda, cola, fica junto Não quer sair de perto